E aí, galera! Boa tarde a todos vocês! Queria agradecer a presença de cada um aqui nesse evento maravilhoso, que é a Campus Party, primeiro a Campus do Norte. E a gente está muito feliz de estar aqui. Eu estou triplamente feliz, em primeiro lugar, por estar em Rondônia, que é uma terra por qual eu me apaixonei. Sou de Cuiabá, Mato Grosso. Para quem não conhece, meu nome é Thayane Belchior. E eu trabalho no programa Células Empreendedoras. Em segundo lugar, estou muito feliz hoje por estar trazendo este painel com algumas pessoas que, com certeza, vocês vão adorar conhecer. E em terceiro lugar, por estar dentro de um evento como a Campus Party, como é importante para uma região como o Norte, que tem tanto potencial, estar trazendo um evento como a Campus Party. Então, aproveitem! Eu vou chamar as nossas participantes aqui, que vão dividir o palco comigo, para vocês conhecerem. Queria chamar aqui a Dani Bezerra, representando a Empreendedor. A salva de palmas para a Dani, gente! Olá, olá! Boa tarde! Chama a Camila Brandão, que é secretária de Ciência e Tecnologia do Estado do Espírito Santo. E aí, galera! Beleza? Boa tarde! E a Ciranda de Moraes, que é fundadora e CEO da X-Tec. Uhul! Só mulherão! A gente vai começar o nosso tempo aqui com a Dani, falando um pouquinho da história dela e da Empreendedor. Então, se deliciem com esta maravilha! Oi, gente! Boa tarde! Eu sou a Dani Bezerra. E para vocês entenderem por que essa mensagem, eu sou contadora de história. E aí, eu quero contar uma história para vocês. Então, era uma vez, uma menina, que morava num lugar tão, tão, tão distante, chamado Vugo Abreu e Lima, lá em Pernambuco. E essa menina, ela não era nenhuma princesa, muito menos tinha sangue nobre, mas era cercada de muito amor. E essa menina adorava ler. Ler, ler, ler. Não tinha muita coisa para fazer lá em lugar tão, tão distante. Então, o jeito era ler. Então, ela lia muito, 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 muito. Um dia, ela leu uma história que marcou ela. O nome da história era O Toque de Midas. Vocês já ouviram falar nessa história? Já? É a história de um rei que ele deseja ter muito, muito, muito ouro. Então, tudo que ele toca vira ouro. Até que ele toca na própria filha. E a filha vira ouro. E ele começa a entender a questão em relação a ter muito dinheiro. Ou muito ouro. E aí, na minha, nessa criança, né? Assim, tipo, lá no auge da infância dela, o que é que ele entendeu? Que ter ambição é algo ruim. Ah, não. Se o rei era muito ambicioso, se tudo que ele tocava virava ouro, e ele foi castigado, né? Por uma filha virar uma estátua de ouro. Então, ser ambicioso é algo ruim. Então, eu não vou ser ambiciosa na minha vida. E aí, essa criança cresceu. E aí, essa criança já não era mais tão criança, sim. Só que tem uma questão. Como ela não tinha nenhuma ambição, ela cresceu sem sonhos. Ela não tinha sonhos grandes, porque ela achava que ter sonhos grandes era uma ambição. E ela não queria ser ambiciosa, né? Então, não podia. Era errado. Até que, um dia, ela conheceu uma turma. Uma turma muito gente boa que começou a fazer ela reconfigurar aquela história. Trazer uma nova, um novo significado para aquela história. E aí, eles disseram, não. A questão não é você ser ambiciosa. A questão é como você quer atingir os seus objetivos, os seus sonhos. Você pode, sim, ter sonho grande. Caramba! Essa menina, que já não era tão menina assim, de repente descobriu que ela morando, mesmo num lugar tão, tão, tão distante, ela podia impactar a vida de outras crianças que, como era um dia, leiam uma história. E aí, ela teve o seu primeiro sonho grande. Porque ela entendeu o que ela podia ter. E o primeiro sonho dela, grande, era transformar positivamente a vida de crianças. E aí, essa menina, que já não era mais tão menina assim, se transformou em Dani Bezerra, prazer, a princesa Dani, contadora de histórias. Dani é mãe de Carol e Clarinha. Eu sou diretora na Associação Empreender Lê e foi lá na Associação Empreender Lê que eu descobri o meu sonho maior. A Associação Empreender Lê já começou impactando a vida de Dani, pra depois impactar a vida de outras crianças. E qual é a missão da Empreender Lê? Levar o empreendedorismo e o protagonismo a crianças e jovens de comunidades em situação de vulnerabilidade lá de Recife, região metropolitana, através da contação de história, através do lúdico, através do brincar. Quem já ouviu aqui a história dos três porquinhos? Olha aí! É uma história conhecida, não é não? Agora, se eu digo assim, eram uma vez três porquinhos que saíram de casa e foram ter sua própria vida. Um porquinho construiu uma casa de palha, o lobo foi lá e destruiu. O outro porquinho construiu uma casa de madeira, o lobo foi lá e destruiu. Mas o terceiro porquinho, ele construiu uma casa de tijolo, que o lobo foi lá e não destruiu. Quem é que pode ser o nosso lobo? Quem é que pode ser o nosso lobo? Hã? Fala? Não? Quem pode ser o nosso lobo na vida da gente? Nós mesmos. Nas comunidades que a gente atua, esse lobo pode ser um bandido, um traficante, ou aquele colega que não gosta de estudar e fala assim, para que tu vai estudar, menino? Tua vida não vai ser nada melhor do que isso, não. E ele pode ser o lobo. E o porquinho que construiu sua casa de tijolo pode ser a gente, buscando nossos sonhos, lutando por eles acontecerem, se preparando, seja estudando, fazendo algum curso, ou acreditando na gente mesmo. Então, de repente, uma história, que parecia só uma história para a criança dormir, que às vezes os pais contam para a gente, pode ser uma história que leva uma mensagem muito fortalecedora, uma mensagem muito forte para aquelas crianças que acreditam que elas não vão conseguir nada mais do que aquela comunidade lhe oferece. Então, através das histórias, a gente leva esse sonho maior para essas crianças. A gente incentiva elas a ser protagonistas das suas próprias vidas e a fazer acontecer independente da realidade que as cerca. E aí, a Associação Empreender Lê, uma OSC, uma organização da sociedade civil, e a gente pensou o seguinte, sozinhos, a gente não consegue dar conta. Na verdade, quem criou a Empreender Lê foi um príncipe e uma princesa, porque, para mim, eles são príncipes e princesa, que é a Ana Carla e o Marco Polo, que são os dois que estão no meio. Eles são os nossos príncipes e princesa. E aí, depois, eles saíram levando outros personagens, gigantes, fadas, unicórnios, para junto deles. E aí, construiu os diretores, como eu e o meu amigo Rodrigo, e os nossos conselheiros, que no conselho da Empreender Lê, por a gente trabalhar com educação e por trabalhar com criança, a gente tem letristas, a gente tem contador, a gente tem psicólogo. Então, a gente tem uma série de equipe que nos dá apoio para tocar a associação. E aí, quando a Tayane nos convidou, ela disse, Dani, a gente precisa falar do impacto que a gente causa na sociedade. Qual o impacto que a gente causa? Qual o impacto que vocês causam? Às vezes, a gente não enxerga que, às vezes, a gente consegue impactar a vida de uma pessoa. E a gente já conseguiu impactar a vida de uma pessoa. Pode parecer pouco, mas é muito. De repente, quem sabe, aquela pessoa consegue impactar a vida de mais cem, mais mil. E aí, a Empreender Lê consegue impactar hoje, em três anos, a Empreender Lê nasceu em 2015, conseguiu impactar em três anos mais de seis mil crianças. E aí, como é que a gente mede isso? como é o formato da educação da Empreender Lê? Ah, eu chego lá, conto história, aí vou embora? Não, não é assim. A gente faz parcerias com instituições como lares assistenciais ou centros sociais nessas comunidades. E aí, a gente reúne uma turma de criança ou jovem e a gente começa a fazer um trabalho semanal com essa turma. Então, nossos voluntários, eles vão até esse local, passam uma hora com essas crianças toda semana durante pelo menos seis meses. E aí sim, a gente começa a medir o impacto que a gente faz nessas crianças. E a gente diz o seguinte, a cada uma criança impactada, a gente tem pelo menos quatro pessoas da família que podem ser impactadas também. Então, quando a gente toca uma criança, quando a gente consegue dizer para ela, sim, você pode, você pode. Ela pode chegar em casa e dizer para os pais, para o pai, para a mãe, para os irmãos, para os avós, para quem for. A gente pode também. Então, esse impacto realmente é muito forte. Aí, cadê? E aí, a gente teve, nesses três anos, mais de 11 mil horas de trabalho voluntário, mais de 12 mil histórias contadas. Imagina, toda semana, a gente contando nossos voluntários que hoje são em torno de 60 pessoas atuando, contando pelo menos duas histórias cada um, toda semana. É história para caramba, né? A gente fala, onde é que estão essas histórias? Estão por aí, a gente está contando elas. Então, a gente tem esse impacto também. E aí, como é que a gente consegue ampliar mais esse impacto? Através de parceiros estratégicos. Por exemplo, essa é a Ana Carla, é a nossa princesa, a nossa presidente. Ana Carla, por conta já do impacto que ela faz como empreendedora social, como empreendedora feminina, ela passou por uma seleção e ela agora, em setembro, vai passar 15 dias nos Estados Unidos a convite do consulado americano lá de Pernambuco. Ela fez uma seleção de pessoas do Brasil inteiro e ela vai passar 15 dias lá recebendo mais informações para voltar dos Estados Unidos lascando o pau e impactando ainda mais. Por quê? Porque a gente foi atrás, mesmo como ONG, mesmo como a OSC, a gente foi atrás de parceiros que nos auxiliassem no impacto que a gente faz. Porque a ideia realmente é crescer ainda mais e transformar a vida de mais e mais pessoas. Dos nossos voluntários, a princípio, porque eles passam por uma formação de três meses para poder atuar com as crianças, não é para se tornar contador de história, não, tá? Contador de história todo mundo aqui é. Porque eu duvido se ninguém nunca arranjou uma história para dizer ao professor porque não fez o trabalho, para dizer no trabalho que chegou atrasado, ou o chefe foi o ônus que quebrou e não sei o quê, já contou a história. Então, não é para isso, não. Mas, para atuar com crianças, para entender o que é o empreendedorismo, para entender o que é o protagonismo. Aí, eles passam por três meses de formação e a gente começa a impactar eles e depois eles vão e impactam as crianças. Então, a Ana, através dessa seleção e desse trabalho, ela vai agora para os Estados Unidos e vai trazer, como a gente gosta de dizer lá em Recife, virada na molesta para impactar ainda mais. Nossas ações, além da contação de história com as crianças, a gente faz uma caravana lúdica. Então, a gente escolhe lares assistenciais. Para quem não sabe, são os antigos orfanatos. A gente escolhe um a cada dois meses e a gente faz uma caravana e faz uma reforma no local, montando uma biblioteca, um espaço lúdico para as crianças. Então, esses locais que não tem, a gente vai lá e faz um trabalho lindo, tudo de forma voluntária. A gente tem o circuito de contação de história também, que a gente leva as histórias itinerantes para as praças, para os parques de lá de Recife, para a gente ocupar a nossa cidade, para a gente dar vida à nossa cidade. Então, por que não contar histórias para todo mundo ali? Então, a gente também tem esse circuito de contação de história e esse trabalho continuado junto dos nossos parceiros. E o que a gente imagina para o futuro? A gente quer se tornar um centro de referência em educação lúdica, em arte, porque a gente acredita que sim, a arte, ela transforma, ela impacta, ela faz a mudança de vida nas pessoas. Então, a gente quer no futuro bem próximo se tornar esse impacto. Muito obrigada. Agora, a gente vai escutar a Camila, linda, maravilhosa, secretária de Ciência e Tecnologia do Espírito Santo. E aí, galera, tudo bem? Boa tarde. Obrigada, obrigada, Thay, por ter organizado isso. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, vendo essas meninas cheias de história. Vou contar um pouquinho da minha história também, gente. Bom, eu sou a Camila Dalla Brandão, eu sou militante de inovação há muitos anos já e agora, no início dessa gestão do governo, do nosso governador Paulo Artung, eu recebi o convite para ir para o governo. Então, esse aqui é um pouquinho da minha história. Eu já passei pelo IEL, eu já passei pelo NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica de Universidade e pelo SEBRAE. Então, como eu disse, já tem um tempinho que eu estou nessa área e aí a gente vai acumulando todas essas coisas. Bom, gente, vou começar contando a história no casamento dos meus pais. Esses são os meus pais. Essa é a minha mãe e esse é o meu pai. Como vocês podem ver, não é um casamento muito tradicional, né? E é isso. A minha vida nunca foi muito tradicional, não. A minha mãe é uma mulher muito moderna, muito moderna. Então, ela me criou com esse negócio de que mulher é igual, não tem dessa, de que, ah, não, você é mulher, você sofre alguma coisa. Eu nunca tive isso. Eu estava conversando com as meninas antes sobre como eu encarava isso como criança. Eu não entendia por que as pessoas falavam, ah, a mulher está fazendo isso. Eu falava, não estou entendendo isso. Então, essa é a minha mãe. Ela é jornalista. Ela foi a primeira câmera mulher do Brasil. E, então, faz parte de toda a história. E ela me ensinou, gente, que uma coisa muito importante é que a gente não pode pular etapas na nossa vida. Que a gente tem que cumprir tudo. Que a gente tem que fazer tudo que a gente quer. Que a gente tem que ir degrauzinho em cima de degrauzinho. Tijolinho em cima de tijolinho. Então, olha um passarinho aqui veio na nossa palestra. Está querendo pegar. Então, essa aqui é a minha história de empreendedorismo. Quando eu era criança, minha avó tinha uma creche e eu fui para a creche dela. E eu sempre organizei tudo. Então, quando eu mudei de escola, eu lembro que eu organizava o presente das minhas amigas de Natal para a gente fazer a casa da Barbie toda. Então, eu falava, você que tem a avó rica, pede a casa. Você que tem não sei o que, pede o chalé. Você que, seu pai que gosta de não sei o que, pede três Barbies. E a gente fazia a cidade da Barbie toda. A gente conseguia organizar tudo isso. Depois, eu mudei para outra escola e aí eu comecei a fazer festa de festa junina no bairro. Então, eu passava em todas as casas, batia, isso com sete anos de idade. Aí, eu batia lá, Oi, tudo bom? eu moro aqui em cima, a gente está fazendo uma festa junina, você quer contribuir? Aí, o povo dava dinheiro, dava prêmio, dava tudo e a gente ia fazendo. E aí, chegou nessa escola, essa escola era bem bacana, só que era uma escola um pouco careta. Aí, eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, eu preciso sair dessa escola, mãe, eu quero ver mais coisas, eu quero abrir um sapo. Aí, minha mãe, é o quê? Você quer abrir sapo? De onde você viu isso, minha filha? Que história é essa de abrir sapo? E era, eu acho que era uma metáfora, né? Uma metáfora, tipo, queria fazer alguma coisa, via em filme americano, eu não sei, mas ela conta essa história. E aí, eu comecei com, atazanei a vida da mamãe e mudei de escola. Aí, lá na escola, a gente tinha que fazer uma gincana e a gente precisava de dinheiro. Aí, fiz o bingo da galera, fui lá na empresa de um pai de um amigo meu que tinha, não sei o quê. Eu falava, quem tem alguma coisa para dar para a gente fazer um bingo? Aí, conseguia fazer o bingo. E aí, quando eu mudei para essa escola, eu comecei a fazer miçanga, colar de miçanga, continha, assim, tipo esse aqui, para vender. Tudo para fazer um dinheirinho. Por quê? Porque eu era muito atazanada quando eu era criança e aí eu queria fazer as coisas e minha mãe falava, pelo amor de Deus, para de inventar moda. Ela fala que eu comecei a trabalhar com inovação porque aí eu posso inventar moda. E eu acho que é por isso mesmo, gente. E aí, entrei na faculdade de administração. Fiquei naquela dúvida o que faz, o que não faz. Entrei na faculdade de administração e a minha vida toda é na gestão, né? Meu primeiro estágio foi na Garoto. Para quem não sabe, a fábrica da Garoto fica lá em Vila Velha, lá no Espírito Santo. E foi o meu primeiro estágio e eu era guia. Eu tinha acabado de voltar de intercâmbio, eu fiz intercâmbio na Dinamarca. E eu lembro que chegou uma galera norueguesa lá, aí eu falei, aí o povo falou, você quer fazer a visita em Dinamarquês? Aí eu fiz, saí de lá me achando assim, tipo, I've got the power! Tá! Aí eu falei, massa, quero. Aí foi lá. E aí meus pais se mudaram para Brasília. Foi a família toda. E aí minha mãe falou assim, ai, não, eu não quero não, eu só vou se a Camila quiser ir. Eu falei, mas eu estou na mesma hora. O quê? Estou dentro. Eu de Vitória, cidade pequena, né? Queria ver uma coisa, uma vida de cidade grande. Fomos para Brasília. Chegando lá em Brasília, trabalhei na FUNCEF, que é o Fundo de Pensão da Caixa Econômica, e lá eu era estagiária do setor de investimentos econômicos, investimentos financeiros. Bolsa de Valores, era coisa assim. E eu adorava aquela área. Só que aí eu fazia um monte de brincadeirinha, eu fazia umas histórias em quadrinhos, fazia um negócio separado do Nascimento, quem se parecia muito. Fazia um monte de coisa. Aí meu chefe virou assim, me falou assim, Camila, eu adoro você, seu serviço é maravilhoso, mas não dá, você é muito criativa para ficar atrás de Bolsa de Valores. Pelo amor de Deus, vai! Aí eu falei, é? Aí comecei nessa história. Depois fui para a TARREACAP, CRFC, e na graduação fiz administração, me formei em 2006, fiz pós-graduação em docência superior, eu sou professora de empreendedorismo, inovação e gestão do conhecimento, e fiz MBA em elaboração de projetos, e mestrado em administração também pela Universidade Federal. Aí, quando eu cheguei em uma empresa, que eu não quero falar o nome, lá em Brasília, eu tinha terminado o meu curso, aí eu ouvi isso aqui. Virei para o meu chefe, falei, olha, terminei o curso, terminei o projeto de, de elaboração de projetos, eu quero fazer alguma coisa, não sei o quê. Aí ele vira para mim e fala assim, Camila, deixa eu te falar uma coisa, a gente só quer 30% do capital intelectual da empresa desenvolvido, e você não está nos 30%. Falei, é o quê? Então, né? Aí eu estava no momento, eu tinha acabado de perder meu pai, eu estava assim, aí eu falei, não, estou fora, voltei para o Espírito Santo. Chegando no Espírito Santo, fui trabalhar no núcleo de inovação tecnológica da Universidade Federal. Para quem não conhece, os NITs são responsáveis pelos ativos intangíveis das universidades, é patente, é proteção de propriedade intelectual. E comecei a estudar inovação nisso, comecei a gostar muito desse tema. Aí passei pelo IEL, passei pelo SEBRAE, e agora estou no governo. No governo do Estado, essa aqui é a foto do Palácio Anchieta, que é a sede do nosso governo. E lá eu aprendi que a gente tinha que desenvolver políticas públicas, que a política pública tinha que ser baseada na nossa vontade. Porque o que reflete isso? Por que eu sou militante de inovação? Por que eu acho importante estar aqui com as meninas, com as mulheres e a gente fazer acontecer? De que eu preciso para fazer os projetos funcionarem? Então, é o quê? A gente precisa deixar o mundo melhor para o próximo. Porque a gente é o próximo. O mundo dá voltas, a gente volta e a gente quer melhorar. Eu estava falando com o Genésio ontem de melhorar o nosso mundo. É o que a gente consegue alcançar. A gente não consegue abraçar o mundo todo. Infelizmente, eu adoraria chegar lá e abraçar. Mas a gente não consegue. Então, a gente tem que ir mudando tijolinho em cima de tijolinho. Então, lá na secretaria, a gente tem quatro pastas. Ciência, tecnologia, inovação e educação profissional. Na parte da educação profissional, nós temos duas escolas técnicas. E aí, dentro dessas escolas técnicas, a gente criou um projeto chamado Centro Técnico Criativo. Esse projeto fez muito sucesso, porque eu peguei as demandas de governo e coloquei para os alunos resolverem. Por que isso? Eu lembro quando eu estava na graduação, a professora queria que meu TCC fosse um plano de negócio para uma locadora de vídeo. E eu falava, cara, eu não quero ter uma locadora de vídeo. Por que eu tenho que fazer um plano de negócio para isso? Pelo amor de Deus. Hoje em dia, nem existe mais locadora de vídeo. Blockbuster se deu mal, coitada. Está lá, teve que mudar todo o negócio dela, pivotou todo, entendeu? E aí, começamos com isso. A gente já fez várias plataformas, vários vídeos, tudo com os nossos alunos, os cursos de rádio e TV, de games, de redes, de gastronomia, de eventos. Agora, então, quem participa, o ser imunialista dos nossos eventos é aluno nosso. Por quê? Porque o cara sabe se portar. Você está lá em um evento com o secretário. Eu não tenho cara de secretário, né? O povo... É até engraçado isso. Eu estava em Brasília ontem. Eu cheguei lá no ministério. Aí, eu falei, oi? Eu vim para a reunião de secretariado. Aí, o cara olha assim, você é quem? Aí, eu falei, eu sou a Camila do Espírito Santo. Ele, não, não, é só para secretário. Aí, eu, sim, estou sabendo. É Camila. Aí, ele, não, por quê? Você também chama Camila? Eu falei, por quê? Você chama Camila? Quem mais chama Camila aqui? Eu chamo, né? Aí, o cara, aí, secretária... Aí, muda, né? Aí, secretária, desculpa. Desculpa, eu falei, está de boa. Está de boa. Então, foi isso. A gente já economizou 5 milhões com esse projeto. 5 milhões. Em vez de a gente contratar, a gente faz com aluno. E já formamos 5... Vocês não sabiam dessa história, não, Tayhane? Aí, a gente já formou 62 alunos e 18 professores nesse projeto. Bom, oportunidades é um curso que a gente leva os cursos para os bairros. Então, ele é bem bacana que ele é feito em parceria. Então, é sempre numa escola que a gente não conhece. E o problema do deslocamento, né? Então, a gente consegue levar a qualificação profissional para lá. Um dia desses, um menino fez curso de DJ. Aí, a gente procura isso, né? Procura ver. Eu estava até falando com... Quem é? Cadê ela ali? Você. Que a gente tem o curso de formação de youtuber. Que está lá. É online. Ele é online. Então, tem lá. E aí, o que acontece? Encontrei com esse menino do curso de DJ. Aí, ele virou assim para mim e falou assim... Secretária. Comprei minhas picapes. Aí, eu falei... Mas, e aí? E agora? Ele... Estou ganhando rios de dinheiro. Eu falei... Cara, massa! É isso? Era isso? Está pagando imposto? Brincadeira. Nós temos o Nossa Bolsa, que é um programa como se fosse o ProUni, lá do Espírito Santo. Nós não temos uma universidade estadual. Então, fica nesse sentido. No projeto de inovação, nós conseguimos, junto ao Instituto Federal, incentivo à criação de incubadoras no interior do Estado. A gente tinha poucas incubadoras e tudo concentrado na região metropolitana. E aí, a gente conseguiu levar para nove municípios. O CEPID. A gente acabou de inaugurar o CEPID agora. É um centro de pesquisa, inovação e desenvolvimento. São sete laboratórios lá, voltados para TIC, Meio Ambiente e TIB. TIB é a tecnologia industrial básica. O Sinapse da Inovação, ele é um programa da Fundação CERT, de Santa Catarina, que é para aceleração de startups. Ele está lá conosco também. O mapa da inovação, esse mapa, quem está fazendo, são os alunos. Esse projeto, eu sou doida para fazer ele desde quando eu estava na universidade. Por quê? Porque as pessoas do Espírito Santo, elas não sabem o que a gente tem no Espírito Santo. A gente não se conhece direito. É um estado destamanico. As pessoas todas se conhecem, mas a gente não sabe quais são os serviços prestados lá. Então, a gente está fazendo tudo. Fazendo esse mapeamento todo. E o marco legal da inovação, que é a nossa lei capixaba da inovação. A nossa lei é de 2012. E essa lei ajuda muito, 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 muito quem trabalha com inovação, principalmente na prestação de contas, junto à Fundação de Amparo à Pesquisa, dos pesquisadores públicos. Por exemplo, eu sou servidora pública. Eu tenho uma função como gestora pública. Eu sirvo o Estado. Eu não posso participar de uma pesquisa. Que tal? E eu sou uma cientista social. Eu quero estudar a sociedade. Eu estudo a sociedade. Eu preciso estudar a sociedade. Ontem mesmo, eu estava conversando. Eu estava vindo para cá e sentei do lado de um cara que veio fazer uma palestra aqui também. E aí, a gente estava conversando, ele falando que doutorado. Eu falei, não, mas eu preciso viver isso. Fiz o mestrado, estou tomando coragem. Eu preciso viver. Eu preciso estudar. Eu preciso saber como é que é. Para eu saber o que eu preciso mudar. Essa é a minha função. Como cientista social, essa é a minha função. Então, dentro do marco legal, isso é muito discutido também. E a questão da captação de recursos. A gente não faz nada sem dinheiro. Nós temos um fundo lá. Tem que ter atenção para o fundo. Por quê? Para a gente ver quais são os projetos e direcionar a gente. E direcionar. Ei, o que você quer que eu resolva? Vamos resolver. Uma coisa que eu costumo dizer sempre. Vamos parar de inventar problema. A gente já tem os problemas todos. Para de inventar. A gente tem que inventar a solução. Entendeu? A gente tem que ir para esse lado da solução. A Semana da Ciência e Tecnologia, que deve ter também, é um projeto do MCTIC. E esse ano o tema é Ciência para a Redução das Desigualdades. Então, eu gosto demais, porque é desigualdade de tudo. Não só a desigualdade social, mas é desigualdade de gênero, é desigualdade de pessoas que têm mais necessidades. Então, isso tem que ser discutido. E eu acho que a ciência pauta muito isso, ajuda muito essa questão. Essa é a feira de ciências e engenharia. É a feira para as escolas, para as escolas, até o ensino médio, até o terceiro ano participando. E dentro da FAPS. A FAPS é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Aqui chama FAPERO, talvez. FAPERO, não é? É o mesmo lá da FAPS. É a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa. E lá ele tem várias ações. A nossa gestão tem um foco no setor privado, que é para entender isso. É isso que eu estou falando, dos problemas. A gente quer resolver os problemas que estão ali. A gente tem um parque industrial grande lá, a gente é voltado para a agricultura, muito dependente de commodities, de agricultura dos pequenos agricultores e de minério. Então, a gente precisa trazer novas soluções para isso. Os editais, nossa bolsa. Iniciação Científica, apoio técnico, Tecnova, que é de subvenção econômica e alguns auxílios, como viagem, pesquisador para apresentar paper, essas coisas todas. Gente, e aí, para finalizar, o que eu quero deixar uma mensagem aqui para vocês, sejam críticos, não aceitem as coisas bregas, as coisas caretas, as coisas cafonas. Mas, fala, eu tenho uma amiga que trabalha comigo, que ela fala, Mila, você, tudo que você fala que é brega, eu falo, gente, para com isso, vamos ser a gente, para de querer ser o outro, não tem como. E aqui, o que está escrito aqui, que eu adoro isso, é que o acaso favorece a mente conectada. Então, gente, a gente nunca pode parar de estudar. A gente sempre tem que ler, a gente sempre tem que correr atrás, a gente sempre tem que buscar, a gente sempre tem que fazer. E uma vez, um professor meu falou assim, Camila, o inteligente, ele fica obsoleto todos os dias, então, tudo bem. E agora, a última coisa é essa. Esquece esse negócio, gente. Eu posso fazer de tudo na minha vida, mas eu nunca vou conseguir ser a Tayhane, eu nunca vou conseguir ser a Dani, eu nunca vou conseguir ser a Ciranda, eu nunca vou conseguir ser ninguém. Eu só consigo ser a Camila. Mas aí, eu consigo escolher se eu vou ser a melhor versão da Camila, ou a pior versão da Camila. E aí, cabe a nós só. É isso, galera. Obrigada. Agora, a gente vai escutar a Ciranda de Moraes, falando da X-Tec. Boa tarde, gente. Primeiro, eu queria agradecer a Tayhane por ter feito esse convite, conhecer essas figuras maravilhosas. E estar aqui com vocês, né, hoje. Bom, a X-Tec, né, ela é um projeto, é um movimento para fortalecer a presença das mulheres na tecnologia. Hoje, a gente vê, né, os índices. E se a gente fizer o teste do pescoço, que igual eu gosto de fazer, que a gente olhar para o lado, a gente vai ver até aqui no próprio evento que a gente é minoria. Mas aí, eu vou contar um pouquinho de mim. Toda vez que eu falo meu nome, sempre as pessoas lembram, né, da musiquinha, Ciranda, Cirantinha. Então, eu já gosto, viu, gente? Isso aí, para mim, não é um problema mais. Quando eu era criança, talvez. Mas também, Ciranda é um ritmo, né? E esse ritmo, hoje, ele faz muito sentido para mim, porque na dança, né, da Ciranda, as pessoas se dão as mãos, né, criam uma roda e elas dançam no mesmo compasso. E não tem nenhuma restrição de idade. É avô, é criança, é mulher, é homem. Não tem restrição de número de pessoas. Quando uma roda fica muito grande, pode-se criar outra roda dentro daquela roda. E isso fez muito sentido para mim, hoje, no trabalho que eu faço de engajamento, que é um trabalho de realmente conscientização e de engajar as pessoas numa causa, que é a equidade de gênero, principalmente na tecnologia. Bom, por que eu estou aqui? Porque eu resolvi sair da minha zona de conforto. Eu não sou da área técnica, eu sou formada em comunicação e eu tive a primeira ideia para trabalhar em tecnologia em 2010. Eu demorei seis anos para dar o primeiro passo. Então, eu trabalhei com varejo, com serviço e tive a ideia de um marketplace de farmácias. então, eu fui procurar capacitação, conhecer o que é startup, como que eu faço o marketplace e aí, eu cheguei no mercado. A primeira coisa que eu fui fazer foi para o DCC, Departamento de Ciências de Computação, lá da UFMG e de 60 alunos que tinham na sala, apenas nove eram mulheres. Todos os eventos que eu ia, os meetups, os encontros de tecnologia, só 10% eram mulheres. E aí, eu participei de um programa de pré-aceleração de startups e de 43 startups, só tinham cinco fundadas por mulheres. Só tinham cinco que tinham CEO mulheres. Aquele ambiente, o ambiente de minoria, eu percebi coisas sexistas e estava interferindo no meu desenvolvimento, na minha produtividade. e aí, eu fui tentar entender por quê? Por que as mulheres não estão na tecnologia? Porque elas não estão nem na área técnica e nem no empreendedorismo e tecnologia. Bom, fui olhar índices, então, disparidade de gênero no mercado de computação, 92% de homens. E isso, eu fui descobrir que tem uma história por trás, é toda uma construção de quando os computadores pessoais foram criados. Então, a publicidade posicionou os computadores pessoais como coisas de meninos. E aí, lá atrás, desde a década de 80, foi cair no interesse das mulheres pela tecnologia. E tem um dado do Fórum Econômico Mundial que a gente vai levar 95 anos para equiparar as condições econômicas entre homens e mulheres. Mas o interessante desse dado é o quê? É que é um dado futuro. Então, é um dado que a gente pode mudar. A pergunta que fica nesse dado é o que a gente está fazendo para mudar isso? E aí, fiz minhas pesquisas, fui conversar com as mulheres, fui para o mercado para tentar entender quais são as dificuldades das mulheres de estarem na tecnologia, quais são as dificuldades das mulheres para estarem em cargos de liderança e por que as mulheres acham que ali não é um lugar belas, que isso é muito sério. Um dos trabalhos que a gente faz é desmistificar que tecnologia é coisa de homem. E esse é meu próprio meme porque esse dia foi um dia que eu fui num evento aí o fotógrafo pegou essa foto minha e eu estava sentada assistindo uma palestra sobre uma mulher que falava que trabalhava que era apaixonada pelo que ela fazia que ela trabalhava por propósito e aí foi nesse dia que eu resolvi começar a X-Tech. E nesse dia eu cheguei em casa e comecei o projeto. E aí a minha pergunta para mim mesma era o quê? Eu quero trabalhar por propósito, eu estou incomodada, eu acho que as mulheres têm que se unir, mas o que eu posso fazer? Como eu posso inovar? Gosto muito dessa frase, um passarinho quando aprende a voar ele sabe mais sobre coragem do que de voo e hoje eu falo que eu sei mais sobre coragem do que de tecnologia. Um pouco do meu comportamento quando eu estava na universidade o meu sonho era fazer pós-graduação no exterior eu guardei cada centavo de todos os estágios dos trabalhos que eu fazia para realizar esse sonho e aí eu fui para Barcelona eu não sabia falar espanhol aprendi lá aí de lá eu fui para Londres eu não sabia falar inglês eu decidi que eu tinha que ir eu fui também sem falar e eu brinco que eu fui eu fui analfabeta quatro vezes de lá eu fui para Bolonha também sem falar italiano mas lá que eu fiz meu mestrado e depois eu fui para Dinamarca até para acompanhar e lá também mas aí lá eu não aprendi não né gente que eu não ia gastar meu HD com isso né você aprendeu esqueceu já então e hoje hoje eu falo que eu estou na tecnologia sem saber codar então estou novamente analfabeta e eu falo que isso é muito sério hoje a gente vive uma dependência diária e total da tecnologia e isso só tende a aumentar né a nossa vida já é baseada em tech e a gente não sabe desenvolver a gente não sabe programar e isso é muito sério e aí eu comecei a X-Tech então a X-Tech ela começou como um movimento a gente começou a se unir eu ia em todos os eventos que tinha de tecnologia em Belo Horizonte começava a conversar com as mulheres isso foi uma grande superação para mim porque eu tinha que abordar pessoas que eu não conhecia e aí eu falo oi tudo jóia você trabalha com tecnologia aí a pessoa olhava assim nossa essa menina é doida aqui então eu estou formando uma comunidade um projeto que a gente é minoria e tal e aí a gente foi se unindo e aí em 2016 a gente fez o primeiro encontro foram oito palestrantes e 35 pessoas e aquilo começou a fazer muito sentido e hoje a gente a gente trabalha em três pilares que é o inspirar através de visibilidade a gente faz eventos para estar motivando as mulheres e que elas se vejam ali naquele lugar o engajar que é através da rede forte rede de apoio e o capacitar através de conteúdos a gente também tem atuação em representatividade por que gente por que representatividade conta se a gente for pensar hoje as nossas meninas elas querem ser youtubers ou blogueiras por que? porque tem mulher ali então conta conta sim educação do mercado que é a conscientização e a própria autoaceleração e é uma acelerando a outra a gente é Reforti Reforti é um movimento mundial da ONU que ele chama os homens para a discussão do feminismo e também é a construção de uma nova masculinidade então quando a gente vê muita discussão de futurismo quais são as tendências realmente é o surgimento de uma nova feminilidade e uma nova masculinidade isso já é tendência é uma desconstrução que a gente está vivendo e a gente já tem 21 meses a gente já deu mais de 90 horas de conteúdo tem mais de 100 mil pessoas impactadas pelo discurso e desenvolveu através da pesquisa a teoria das portas de vidro e a gente tem um manifesto aberto no nosso site xtech.org bom teto de vidro quem aqui já ouviu falar da teoria do teto de vidro ok teto de vidro as mulheres é uma teoria também na década de 80 as mulheres entravam nas empresas elas não conseguiam atingir os cargos de liderança então elas não conseguiam subir então ali tinha um teto de vidro é uma barreira invisível e depois ela evoluiu para o fenômeno do labirinto porque hoje a gente vê mulheres em cargos de liderança poucas mas elas percorrem um caminho muito mais longo muito mais tortuoso para estar ali e na tecnologia a gente começou a falar das portas de vidro por quê? porque as mulheres não estão nem entrando hoje a gente tem um índice de 15% só dos alunos de ciências da computação são mulheres e desses 15 quase 80% desiste gente são portas de vidro e em todas as fases da nossa vida desde criança quando a gente vê lá procura no Google lá brinquedos para meninas até hoje a gente vê tudo rosa fogãozinho geladeira vassourinha é as meninas são criadas diferente com uma diferença enorme dos meninos aí vem a adolescência na hora que você vai escolher a sua profissão tem a profissão que é de mulher profissão de homem a tecnologia engenharia não é considerada profissão de mulher chega no mercado chega na universidade todos os professores são homens o ambiente é sexista e aí por aí vai então vem mercado vem quando a mulher vai conseguir investimento e depois também quando ela tem que se posicionar como líder a liderança da mulher é muito mais questionada então o nosso trabalho de cancelização sobre as portas de vida a gente acredita que a gente não pode mudar nada que a gente não reconhece que existe que exista então é por isso que a gente faz esse trabalho um pouco do que a gente faz também são os eventos então a X-Tech Conference foi ano passado o maior evento para mulheres em tecnologia do Brasil a gente teve três dias de evento com 28 atividades e 44 palestrantes desses 44 41 eram mulheres quantos eventos de tecnologia a gente não vai não ver que só tem homem como palestrante então a X-Tech foi um marco do nosso trabalho foi ano passado esses aqui são alguns dos eventos que a gente faz o X-Tech Day o circuito de diversidade conexões os meetups a X-Tech Week a gente fez uma semana inteira de eventos também sempre palestrantes mulheres mas também aberta palestrantes homens quando eles forem dividir o palco com mulheres e em 8 de março a gente fez uma campanha que atingiu mais de 80 mil pessoas que era eu não quero presentes eu quero respeito e inclusive não quero flores quero que você pare de me interromper quando eu falo não quero chocolate eu quero que você pare de me explicar coisas que eu já sei e por aí vai e o manifesto que está aberto lá no X-Tech.org bom nessa caminhada eu acho que a gente sofre muito a gente tem que ser líder da gente mesmo e a gente tem que procurar pessoas que nos inspiram e dentro da caminhada da X-Tech eu conheci uma astronauta que é a doutora Ivone Cagle ela é astronauta da NASA e ela mudou muito da minha vida assim do que eu penso eu acho que eu sou uma pessoa antes ciranda antes da X-Tech ciranda depois da X-Tech ciranda depois da Ivone bom a Ivone eu acho que a mensagem que ela me passou foi que nada é impossível então quando ela fala assim quando você vê a palavra impossible você vai ver I am possible e isso foi tudo fazendo todo sentido é é pra mim eu vou explicar um pouquinho tá acabando já né é com a teoria das portas de vidro eu fui convidada pra ir pro Google I.O. que é a conferência mundial do Google apresentei lá no Global Community Summit lá no Vale do Silício e foi um marco também a Ivone me chamou pra estar palestrando no Tech Superman Summit também em São Francisco era um evento que ela também estava e eu apresentei também a teoria lá nessa caminhada o que que aconteceu de mais bacana a Ivone virou minha mentora e isso pra mim fez toda a diferença por quê? porque a gente tem que se se projetar a gente tem que ver aonde que a gente quer chegar quais as características que a gente tem que ter quais as pessoas que nos inspiram e hoje eu falo que essas são minhas duas inspirações que é a Ivone e essa é a minha sobrinha Manu que ela tem quatro meses hoje então eu falo que o meu compromisso é criar um mundo melhor pra Manu pra quando a Manu chegar aqui quando ela for da nossa idade que ela não sofre as mesmas coisas que a gente tá passando como minoria no mundo da tecnologia e nesse caminho também eu tive a oportunidade de conhecer a Marieme Jean né Marieme Jean ela mudou a história da tecnologia na África ela levou o Google pra África e qual que é a mensagem da Marieme ela é uma refugiada ela foi traficada ela foi teve todas as chances de não ser quem ela é hoje né e ela falou pra mim falou só primeiro você arruma sua casa pra depois querer arrumar a casa das pessoas então como que é difícil a gente mudar como que é difícil a gente apontar o erro do outro então como que eu quero empoderar as mulheres se eu tenho tanta dificuldade de mudar os meus comportamentos o que que eu tenho que mudar em mim pra eu ter uma caminhada e poder inspirar outras pessoas e esse foi a Malala tava aqui no Brasil e ela escolheu as perguntas das pessoas que foram convidadas e ela escolheu a minha pergunta e o que que eu quero falar sobre essa foto que quando eu cheguei pra ela eu perguntei Malala como que você consegue acordar todo dia e ter energia pra essa sua luta porque a gente sabe que a igualdade de gênero ou a luta dela que é todas as crianças do mundo na escola é uma coisa utópica e aí ela me respondeu assim olha quando eu penso nas meninas da Nigéria que elas façam perigo pra ir pra escola e elas podem ser sequestradas e mesmo assim elas vão pra escola elas não desistem se elas não desistem por que que eu vou desistir então é a gente pensar no quantas quantas situações quantas pessoas que estão bem piores que a gente que não desistiram e por que que a gente vai desistir e essa é uma mensagem que eu deixo nesse mesmo momento pessoas menos qualificadas que a gente estão fazendo coisas que a gente gostaria de fazer só porque elas decidiram não adianta ter ideia a gente tem que executar tem que fazer não esperar o momento perfeito o momento perfeito não existe eu falo que se eu estivesse esperando eu não estava aqui hoje porque ele não vai chegar a gente vai ficar esperando a vida passar e o que eu desejo pra todo mundo aqui é propósito brilho nos olhos né saber a missão que a gente tem o que que a gente quer deixar pro mundo acho que a gente não quer chegar aqui acordar comer beber e assistir Netflix e dormir né e sair da nossa zona de conforto porque é aí que as coisas acontecem tá bom e chamar todo mundo pra ir junto nessa nessa caminhada a gente é o que a gente espalha né não é o que a gente junta não adianta nada a gente ter conhecimento se a gente não puder fazer nada pelo mundo e convidá-los pra vir com a gente na jornada da X-Tech obrigada gente bom gente a gente tá finalizando aqui já eu vou falar um pouquinho pra vocês a respeito dos células empreendedoras quem é que já ouviu falar desse programa aqui presente algumas pessoas já conhecem né cadê e aí eu vou dar uma aceleradinha aqui a gente vai ficar disponível por conta do tempo mesmo e a pergunta principal que eu faço a vocês hoje é essa Ciranda terminou dela e eu inicio com essa pergunta o que te traz brilho nos olhos com o que você acordaria todos os dias na sua vida feliz da vida pra trabalhar pra fazer o que você gosta o que te faria amar a segunda-feira e não a sexta isso é uma coisa que a gente precisa descobrir meu nome é Thayane Belchior me fizeram essa pergunta em 2016 e essa pergunta transformou a minha vida eu sempre fui apaixonada pelas meninas super poderosas mas eu sempre achei que eu era mais parecida com a docinho que é a verdinha é mais estressada né a mais danada o células ele me trouxe uma concepção de que eu posso ser aquilo que eu quiser então hoje eu não sou a docinho eu sou as três meninas super poderosas eu sou a Lindinha quando eu vou pras maratonas e vejo alunos vejo o empoderamento que o programa traz pra cada um dos alunos de mostrar a vocês que vocês podem mudar o mundo que vocês podem trazer soluções basta a gente pegar diferentes cursos tecnologia comunicação TAD IA pessoas humanas prende todo mundo numa sala pede pra eles pensarem em soluções inovadoras tranca e diz que vocês só vão sair de lá dentro dessa sala quando vocês resolverem a capacidade tá na mão de vocês e eu me emociono quando eu vejo isso acontecendo na minha frente me torno a verdinha estressada quando são os meus projetos como os embaixadores dos células e a florzinha que é a líder quando eu vejo o que que a gente pode fazer junto essa fotinha foi tirada aqui em Rondônia lá no Rio Madeira né coisa mais linda e é isso que eu quero trazer pra vocês que a gente consegue alcançar esse horizonte se a gente se juntar por isso eu trouxe pessoas diferentes mulheres diferentes de áreas diferentes pra compartilhar esse painel hoje aqui com vocês eu ia falar um pouquinho mais a respeito dos células mas nosso tempo estourou acho que a conexão da gente aqui dos células em Rondônia tá muito forte algumas pessoas já conhecem a metodologia a gente volta pra cá e eu queria agradecer Dani Camila e Ciranda e dizer que vocês me fizeram e me fazem todos os dias uma pessoa melhor me dão o sentimento de me sentir mais empoderada e de transformar o mundo de transformar o lugar onde a gente está e é isso é isso que o Células quer trazer a vocês alunos através da nossa metodologia através das ferramentas e mostrar pra vocês que no final das contas a gente só precisa saber qual é o nosso brilho nos olhos porque é através dele que a gente vai transformar o mundo em um lugar melhor gente muito obrigada pela presença de vocês uma salva de palmas pra essa mulherada da Pi né que eu não posso falar vamos tirar uma selfie com eles agora junta todo mundo aí vamos tirar uma selfie pra finalizar o painel obrigada gente todo mundo levanta os braços aí pra gente bem feliz um, dois, três e uhul obrigada valeu tá aí, tá aí a opinião gente, a gente quer fazer só uma última coisa inovadora pra vocês a gente quer saber a opinião de vocês se vocês puderem responder aqui é bem rapidinho é só dizer sim, talvez e não e pronto a gente vai colocar a maquininha aqui do lado pra vocês avaliarem o painel, tá coloquem a opinião sincera e a gente recebe os feedbacks nas redes sociais depois um, dois, cinco, três e aí e aí e aí